Um homem foi preso por tráfico de drogas durante patrulhamento feito pela GCM nas imediações da Avenida do Café em Ribeirão Preto. A equipe se deparou com um indivíduo com atitude suspeita que tentou fugir quando avistou a viatura. Com ele foram apreendidos maconha, cocaína e uma pequena quantidade de dinheiro.